Tem sido comum a gente trazer aqui no India casos de xenofobia contra paraibanos. Semana passada vocês acompanharam o caso da noiva do jogador Léo Campos, do Botafogo, que publicou vários stories no Instagram, debochando do sotaque e do jeito de andar, arrastando o chinelo dos paraibanos, né? Bem, dessa vez quem sofreu xenofobia foi a atriz paraibana Lucie Pereira, que é natural do Campina Grande, mas atualmente está no Rio de Janeiro por conta de compromissos de trabalho. Está na novela, inclusive, né? Quem conta essa história para a gente é o repórter Diego Araújo. No vídeo publicado por Lucie Pereira nas redes sociais, ela relata que sofreu preconceito por conta do sotaque nordestino. Oi, minha gente. Vou contar uma coisinha para vocês. Uma historinha assim, inusitada. Hoje eu fui para a rua, estava andando para ir no mercado, de repente o senhor me abordou. E aí começou a falar da novela e tal, até aí tudo bem. De repente ele me perguntou assim, você é de onde? Aí eu disse, sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí eu disse, pois é, você devia voltar para lá, que lá é seu lugar. Uma mulher com essa voz feia, fazendo novela, está fazendo o que aqui? E me xingou um monte. Saí andando, porque podia até acontecer outra coisa de repente, né? Ele ficou lá falando sozinho. Para vocês verem como chega, né? As pessoas a serem tolerantes, a serem preconceituosas. Dele, eu senti apenas pena. Lamentável, não é mesmo? Atualmente, Lucy Pereira interpreta a personagem Creuza, que é uma trabalhadora doméstica na novela Travessia, que é dirigida por Glória Pérez. Diego Araújo, para o Em Dia. É impressionante, né? E é porque é uma atriz famosa, está no ar, em horário nobre, em novela. Imagina os outros pobres mortais, né? Agora é um absurdo, gente, é um absurdo. É um absurdo. E parabéns à Lucy, porque está lá, falando nosso sotaque. Ela não está chiando lá, não. Falando nosso sotaque. Como tem que ser, né? Se eu orgulhar de ser paraibana, de ser nordestina, né? O que é que isso tem de errado? Pelo contrário. Pelo contrário.